Olá amigos do Poupar Investir e Ganhar, esse aqui é um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre opções e também mostrar a calculadora Black & Shows que eu criei aqui. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês olhar o porquinho rosa que está no canto inferior direito e se inscrever no canal para você sempre receber as atualizações. Dito isto, vamos começar aqui. Eu vou pegar um exemplo do blog, do artigo que eu estava vendo aqui. O artigo fala, a gente tem várias opções, vamos pegar a última aqui. Justamente eu estava pegando aqui uma opção que é a Petr. Vamos olhar aqui, eu tinha pego a primeira aqui, Petr C274. Então vamos pegar aqui, uma Petr C274. Essa opção que vai vencer agora em março, 16 de março, ela estava... Quando eu olhei, nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo, o valor da ação, e no momento que você ver esse vídeo, o valor da ação não vai estar esse. Isso foi quando eu peguei os dados. Peguei os dados, a ação estava em 27,2. O strike dessa opção estava em 26,95 e a data, 16,13,25. Eu fiz esse dia 26 de março, foi o dia que eu fiz esse estudo. Taxa de livre de risco 4,95 e a volatilidade implícita estava, a histórica estava 28,59. O que nos gera um preço de 0,77 para essa opção. Então a ideia aqui, você pode fazer isso para qualquer opção. Você não precisa usar nem esse campo aqui de cima, né? Eu coloquei só para, caso você queira fazer um print, você pode pegar essa planilha, inclusive, copiar as folhas. Eu gosto de fazer às vezes isso, tipo, pegar aqui, criar uma cópia dessa folha aqui, e ir fazendo uma para cada opção, para você poder ver o que é melhor para você. Você pode colocar várias, só para controles, assim. Então, aqui é o seguinte, eu quero olhar, basicamente, eu estou olhando aqui essa volatilidade. O preço está em... Só que eu fui no book e olhei que essa opção estava sendo negociada a 93. Então eu coloco o preço aqui em 93. E vou ajustando a volatilidade, por exemplo, vou colocar em 32. Até que ela chegue, quanto maior a volatilidade, maior o preço teórico da opção. Por quê? Falei no artigo, né? Quanto a maior volatilidade, maior a chance de você, essa opção, chegar num valor em que ela vai ser exercida. A opção só tem valor se ela tiver a possibilidade de ser exercida. Se ela estiver abaixo do valor da ação e ela não vai ser exercida, ela vai virar pó. Então, em tempos de volatilidade baixa, se você está atrás da ação ou está bem perto da ação, isso não vai mudar muito. Então, a volatilidade é importante aqui. 34, 35, chegando 35,4, 35. Então você vê que já teve um incremento bom na volatilidade, subindo de 28 para 35. E eu já olhei outras aqui também, por causa do coronavírus, e essa volatilidade já está indo a 38. Então, esse é o momento que você pode começar a pensar, poxa, a volatilidade das opções da Petrobras está subindo muito. Talvez, se eu tiver ações da Petrobras, eu posso fazer uma venda coberta, eu posso fazer umas travas, eu posso pegar, olhar no mercado opções de arbitragem. Pegar situações onde a volatilidade está diferente, eu vendo volatilidade de um lado, compro volatilidade do outro, e é assim que você pode ganhar dinheiro com opções. Sempre lembrando, opere pequeno. Não opere opções com muito, a não ser que você opere travado. Mas você saiba, saiba exatamente quando você vai perder. Saiba exatamente o risco que você está correndo. O risco da opção é 100%. Então, eu gosto de fazer assim, falar bem de uma regra. Por exemplo, se o máximo que você pode perder em uma operação é R$500, então você compra opções até o valor de R$500, porque é zero ou sem. Ou duplicar, opções você pode duplicar, triplicar, quadriplicar o valor investido. Só que você também corre o risco de perder tudo. Então, cuidado. E, pelo amor de Deus, não faça venda de opções a descoberto. Isso é praticamente um suicídio. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. E até a próxima.